Olá, tudo bem com você? Quer realizar o sonho da casa própria? Olha só, no programa de hoje eu tenho inúmeras opções de vendas de imóveis, de casas, terrenos e muito mais. Então você não pode perder. Fique ligadinho que o Ban de Imóveis está começando agora! E para começar muito bem o Ban de Imóveis de hoje, olha só que excelente oportunidade eu tenho para você! Apartamento para locação. Localizado no terceiro andar do edifício Molina, na Rua Tietê, Zona 7, pertinho da Avenida Paranaguá e demais comércios. Possui uma suíte com sacada e mais dois quartos. Sala de jantar integrada com a sala de TV. Cozinha semi-mobiliada e vaga de garagem. Área total com mais de 159 metros quadrados. Agende uma visita agora mesmo e venha conhecer. 3224-5632 ou 9-9101-0906. Para você que busca tranquilidade e ao mesmo tempo muita aventura e lazer. Só que em Porto São José tem tudo isso e muito mais. Além disso, para você que quer investir ou morar aqui, conheça agora o Mirante São José, um grande empreendimento da loteadora CSJ. Um loteamento bem localizado, em frente ao Porto de Areia, na entrada de São José. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados. E infraestrutura completa. Venha viver momentos incríveis com a sua família. Visite o plantão de vendas no local. Ou ligue 3024-0283 ou 9-9910-1283. Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Pedro Granada Imóveis na TV. Hoje nós estamos aqui no primeiro bairro planejado de Maringá. Isso mesmo, Jardim Munique. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Jardim Munique. Que é um bairro especial, tem quadras poliesportivas, ATIs, praças, bancos. É um bairro que foi feito especialmente para você, que gosta de comodidade, segurança, um lugar muito especial. Nós estamos aqui, pertinho da Avenida Mandacaru. E hoje nós vamos mostrar duas casas lindas. Casas terrias, com o pé direito alto, três suítes, no melhor bairro da cidade. Vocês vão gostar demais, porque são casas que são muito bem feitas, com padrão de qualidade excelente e com preço muito especial. São casas abaixo de um milhão de reais. Se você pretende morar numa casa dessa linda, você tem que conhecer essas casas aqui no Jardim Munique. Vamos lá. Vamos conhecer a primeira aqui, essa subesquina. É uma casa de três suítes, garagem ampla para dois carros. Acho que cabe mais um carro aqui quando você abre o portão, fica bem disposto, né? E aqui nós vamos entrar. Já tem um tapetinho aqui, eu gosto dele. Lar do Cilar, você já pode trazer a sua família. Ela está pronta. Bom, e entrando aqui, nessa casa espetacular aqui no Jardim Munique, você já nota os detalhes do acabamento. Olha que piso especial, é um porcelanato, grandes formatos. A gente tem aqui uma cozinha, já está prontos os armários. Então, está prontinha já para você trazer os seus eletrodomésticos. Olha o tamanho dessa bancada, que é essa sala toda integrada, com um pé direito alto, super legal. Pode aqui dispor de uma sala de jantar, uma sala da família, acesso à piscina e três boas suítes. Banheiro, muito agradável. Você pode olhar aqui, é um box grande. Aí você tem acesso aqui a um jardim de inverno. Olha que legal. Visitando mais uma suíte, aqui tem uma sacada bacana. Porque a gente deixa o acesso deste banheiro, da suíte, também para a piscina. Então, para quem está lá na piscina, a gente tirou isso lá do mercado americano. Tem muita casa assim lá, que o banheiro que dá acesso a uma suíte, ela já serve para você ter a conexão com a piscina. Não é legal? Pessoal, agora nós vamos conhecer a outra casa. Vamos pegar mais detalhes aqui, mais imagens dessa casa. Vocês vão conhecer a outra casa na esquina, que também é outra disposição, mas super interessante também. Vocês vão gostar bastante, qualquer uma das duas. Bom, pessoal, e agora nós estamos aqui na casa da esquina. A gente acabou de visitar a subesquina. E notem uma coisa que eu acho muito legal nesse projeto. É esse ambiente de piscina com esse jardim super legal. Olhando aqui a rua, o movimento, e dá toda a amplitude. Para quem está na piscina também, é legal. Você está aqui, você não está enclausurado, né? Eu gosto muito desse projeto. Vamos dar uma olhadinha lá dentro? Olha o tamanho dessa sala que legal. Olha aqui. Aqui já tem uma bancada, churrasqueira, acesso à piscina, ali um local para você colocar uma mesa, uma espreguiçadeira, um ombrelone. Garagem para quatro carros. São três excelentes suítes que dão acesso a essa super sala com o pé direito alto também, super descolado. Ali, quando a gente vai para a cozinha, você já tem os armários da cozinha, já está o local para ir para a geladeira. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Siga a gente nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, que é o Tel Granado, no nosso Instagram, o Tel Granado, a P do Granado Imóveis, e todas as informações desse maravilhoso mundo do mercado imobiliário, vocês vão receber todos aqui, nesse programa fantástico, que é o Pedro Granado de Imóveis na TV. Tchau, pessoal! Você aí, está afim de vender o seu imóvel? Que tal você anunciar aqui no programa Bande Imóveis? Você fará um ótimo negócio anunciando aqui. Ligue e converse com a nossa produção. 99989-0055 ou 991-1460-01. Você que está aí parado, assistindo o programa Bande Imóveis e ainda não realizou o sonho da casa própria, eu vou te ajudar a realizar esse sonho. Eu estou aqui no Jardim Gambim, um loteamento pertinho do centro de Maringá. Há dois minutinhos, você já está ali no centro. E olha só, aqui você financia o seu terreno e você também pode financiar a construção da sua casa. É isso aí! Aqui você pode construir a casa do jeito que você quiser. Exato! Existe a possibilidade do financiamento do terreno somente e também da construção. Se por acaso você já comprou o terreno aqui e quitou, você pode financiar a construção. Ou se você quer fazer o financiamento do terreno e também financiar junto à construção, também é possível de fazer. E é o mesmo processo para mim. Eu vou te orientar desde o início da primeira conversa até o final desse processo. Então é muito fácil mesmo, né? A pessoa não pode perder essa oportunidade. Não pode perder porque assim você realiza o sonho de comprar o imóvel e ainda construir do jeito que você quer. Não precisa comprar ele do jeito que um outro construiu sem pensar no teu jeito de ser, como você gostaria que fosse esse imóvel. É por isso que a gente está aqui, para facilitar a sua vida. O nosso trabalho é fazer o financiamento para você. A gente só te pede os documentos e você traz para mim. Eu faço para você. É claro que desse jeito é muito fácil. O Jardim Gambini tem tudo para você e sua família. Com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Lotes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados. Estão prontos e liberados para construir. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. A localização do Jardim Gambini é privilegiada. Na Avenida Joaquim Duarte Muleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contorno Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo ao NIC, o mais novo Centro Médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e demais comércios. Venha conhecer. Visite o plantão de vendas no local. Ou ligue 99972-2444 ou 3034-8835. O assunto agora aqui no Bande Móveis é sobre a imobiliária Sandri. Aqui tem muitas oportunidades em vendas e locações. E eu, é claro que bati um papo bem bacana com a gerente de vendas, a Claudilene Sandri. Maringá é uma cidade, Thais, é muito pujante, né? Onde nós temos imóveis para todas as classes. Inclusive, estamos com lançamentos. Temos também venda, locação. A loteadora lá em Porto Rico também é um forte que nós temos, sabe? Porto Rico também. Vocês têm o condomínio? Sim, temos os condomínios, o Mirante do Rio Paraná. Agora temos um condomínio que está em lançamento também lá no Porto São José. Dentro de Porto Rico, nós temos também salas para locação. Temos alguns imóveis para venda também, né? E sem falar também, por exemplo, o proprietário que tem um imóvel, ele pode deixar aqui com vocês que é tranquilo. Tranquilo, né, Thais? Eu vejo bem, porque nós temos uma equipe de vendas profissionalizadas, né? Eu acho que o atendimento é uma coisa primordial. Então, os nossos corretores estão preparados para atendê-los. Então, passa o telefone de contato, o endereço, que eu tenho certeza e o pessoal que quer comprar ou locar é aqui na Imobiliária Santa. Para você que quer um imóvel comercial, residencial, um imóvel em lançamento, nos procure, Avenida Paraná, 465 Centro. O telefone é 3224-5632. Estamos à sua disposição. Em setembro, aqui no Teatro Marissa, vai acontecer um grande evento do setor imobiliário, que vai mexer com o mercado daqui de Maringá e de toda a nossa região. Fala, corretores de imóveis de Maringá e região. Eu sou Estela França, idealizadora do projeto Aguias Brokers, e estou aqui com a cúpula estratégica de Maringá para dar uma notícia para vocês. Vem ali, o Expo Boi Móvel em Maringá. Você não pode perder. Será um dia de muito conhecimento. Muito network e novas experiências. E também novos negócios. Um grande evento imobiliário aqui em Maringá. Bora subir a régua do mercado imobiliário. No dia 3 de setembro. Aqui, no Teatro Marista. E esperamos vocês. Go, Go! Expo Go Imob! Uhul! 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 Que tal você desfrutar os melhores momentos da vida com os seus familiares, com os seus amigos, em um condomínio fechado? Com infraestrutura completa. Uma área de lazer fantástica. Mais pé na água, menos pé no chão. Assim é o Royal Garden Resort Residence. Um dos melhores condomínios às margens do Rio Paraná. Possui espaços exclusivos e infraestrutura completa. Com piscinas adulto infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet park, marina, trapiche, pir, rampa náutica, parque infantil, pista de cross e BMX, pista de skate, quadras de beach tennis, de tênis e polo esportiva. Quiosques com churrasqueiras, espaço zen e muito mais. A localização é privilegiada. Na rodovia que liga Porto São José a Porto Rico. Venha desfrutar desse paraíso com a sua família. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer. Mais uma casa à venda aqui no Condomínio Porto Rico Resort Residence, em Porto Rico, né Zé? Muito bem, mais uma casa magnífica à venda pra você. São quantas suítes? Cinco suítes, um terreno de 540 metros, uma casa impecável. Sem falar também nesse espaço aqui, que é a cozinha gourmet. Aqui no Porto Rico Resort Residence, esses imóveis, eles têm que ter esse gourmet grandioso, pra que a pessoa se sinta à vontade. E esta oferece tudo isso. Olha só, aqui na cozinha gourmet tem um detalhe que chama a atenção. Sim, nós temos alguns diferenciais. Temos ali uma janelinha, digamos assim. Todas as entregas, o entregador vem pela lateral da casa, entrega por ali, não incomoda, deixa você naquela tua privacidade. Um imóvel muito bom, tem que vir conferir. Faça o telefone de contato, o endereço. 44-991-4650-58. E a imobiliária fica aqui no Porto Rico Resort Residence, lá no Boulevard. E o Ban de Imóveis de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer demais a sua companhia. E te espero no próximo programa, aqui mesmo na TV Maringá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho